Os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, também nossos amados amigos e amigas que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Amigos, estamos em uma conferência presencial aqui na Estância Árvore da Vida. Essa mensagem está dentro do tema geral, nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Mensagem 8 A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 23 Nos dispusemos a viver debaixo desse encabeçamento. Através da fé na palavra profética, nós aprendemos a ser obedientes. Quando nós temos, cremos na palavra de Deus, imediatamente, irmãos, nós obedecemos a palavra de Deus. E quando obedecemos a palavra de Deus, irmãos, nós vivemos debaixo do governo de Cristo. Ele passa a governar nossa vida. Nós passamos a não mais viver como donos do nosso nariz. Nós passamos a viver tendo Jesus como nosso Senhor. Ele que dirige a nossa vida. Irmãos, quando esse processo da edificação da igreja terminar, quando esse encabeçamento de Cristo sobre a sua igreja, o corpo de Cristo terminar, Irmãos, todas as coisas serão sujeitas através do encabeçamento de Cristo sobre a igreja. Aí você vê a importância da igreja. E a igreja a qual é o seu corpo. Irmãos, eu deixei esse versículo de propósito para falar aqui na mensagem 8. A mensagem 8, eu vou falar só sobre um versículo. A igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Porque, irmãos, aqui possui tantas riquezas, que eu resolvi dar uma mensagem sobre um versículo só. Só que, irmãos, nós precisamos pedir a Deus, ao Pai da Glória, que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Porque o que eu vou falar hoje, nem eu sei se eu vou conseguir explicar. Deus precisa nos revelar. Então, eu vou começar dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Eu já disse, em uma mensagem, eu acho que passada, que a igreja não é uma organização humana. A igreja não é meramente uma entidade religiosa. Antes, ela é um organismo. Não é uma organização. A igreja é um organismo vivo, espiritual e celestial. Ela não pertence a esse mundo. O corpo de Cristo é composto de todos os que foram regenerados pelo Espírito, por meio da fé. Os quais constituem membros vivos do corpo de Cristo. Irmãos, nós estamos na igreja. E essa igreja é um corpo, é um organismo, é um organismo vivo. É do outro mundo. Não é desse mundo cartesiano. Não é desse mundo de carne, do tempo e do espaço. Embora Deus colocou-nos aqui na terra, nesse mundo cartesiano, mas a natureza da igreja, como o corpo de Cristo, não é terrena. É celestial, é espiritual. Eu vou ler um versículo, irmãos. Esse versículo vai nos servir de guia, para entender mais para frente. 1 Coríntios 12, 12. 12, 12. 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Mas não está errado, não é esse versículo? Que não devia ser assim? Sendo muitos, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, com respeito a igreja. Não deveria ser assim? Mas porque, ao falar do corpo, e dos membros do corpo, e Paulo fala, é assim também, com respeito a Cristo. Irmãos, Cristo, Ele não só é a cabeça, mas Ele também é em todo o corpo. Deus, Ele quer trabalhar em você. Fazer de você um membro dEle. Mas esse membro, Ele está trabalhando com encabeçamento, governo, obediência, não é? É para quê? Para que Ele mesmo, o Cristo, seja trabalhado. Todos os seus elementos, elementos de vida e de natureza de Deus, sejam trabalhados para dentro de você, que é um membro. De modo que esse membro se torna um membro do próprio Cristo. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui na frente. Pedro é quem? Essa cabeça? Só? Ou é tudo isso? Não é? Então, Cristo, Ele não é só a cabeça. Ele quer ser tudo. Então, o resultado do trabalho de Cristo em você é tornar você um membro de Cristo. Não somente um membro do corpo, Ele quer fazer você um membro de Cristo. Porque todo o corpo é Cristo. a cabeça é Cristo. A mão tem que ser Cristo. O braço tem que ser Cristo. As pernas tem que ser Cristo. Todos os membros tem que ser Cristo. Deus está fazendo esse trabalho em nós. Então, guarda um pouco esse versículo, nós vamos continuar depois. Versículo 13, capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Que é judeus, que é gregos, que é escravos, que é livres. E a todos nós foi dado o bebê de um só Espírito. Ora, se nós que fomos colocados no corpo de Cristo pelo nosso novo nascimento, quando nós cremos em Jesus, o Espírito nos regenerou, o Espírito nos deu uma nova vida e o Espírito nos batizou para dentro do corpo de Cristo. Então, nós somos colocados para dentro do corpo de Cristo pelo Espírito. E não só isso, nós passamos daquele dia em diante a beber do Espírito. Então, nós somos batizados pelo Espírito para dentro de um só corpo e nós também nos saturamos, nós bebemos o próprio Espírito que vai saturando o nosso ser por dentro. Então, por fora fomos colocados no corpo e por dentro estamos sendo saturados pelo Espírito. No fim, irmãos, Deus quer fazer com que todo o nosso ser seja totalmente saturado imersos no corpo de Cristo pelo Espírito e nós seremos membros de Cristo. No dia em que nós cremos em Jesus fomos batizados pelo Espírito em um só corpo, o corpo de Cristo. O batismo com a água é só uma confirmação de um fato que aconteceu com você quando você creu. Não sei se você sabe disso. Quando você creu em Jesus, quando a sua salvação foi genuína pela fé, você e a fé pela fé você foi batizado pelo Espírito. Você sabia disso ou não? Você vai dizer mas eu nunca fui batizado pelo Espírito Santo. mas quando você creu em Jesus o Espírito Santo te batizou. Porque se você não for batizado pelo Espírito você não estaria no corpo. O fato de você estar no corpo você foi batizado pelo Espírito. Então qual é o motivo de nós ainda passarmos pelo batismo pelas águas? é para confirmar para dar testemunho de que nós somos batizados pelo Espírito Santo. Estão claros quanto a isso? Quem já foi batizado pelo Espírito Santo? isso prova que todos vocês estão no corpo. Vocês foram batizados para dentro do corpo. E quem não foi batizado ainda pelas águas precisa fazer como um testemunho. Testemunho para você mesmo testemunho para os anjos caídos testemunho para Deus testemunho pelas pessoas com quem você convive testemunho para o mundo que você já morreu para o mundo testemunho para Deus que você vive daqui para frente em novidade de vida para Deus testemunho de que você hoje é um membro do corpo de Cristo e a partir desse dia você passa a beber de um só espírito então irmãos você e eu fomos totalmente imersos nesse corpo não viva mais como um membro individualista que nós já fazemos parte de um só corpo a partir desse dia passamos a beber de um só espírito assim pelo batismo do espírito fomos inseridos no corpo e somos saturados pelo espírito ao beber dele essa é a união orgânica nossa com Cristo e com Deus isso vai fazer de nós um organismo vivo versículo 27 ainda em 1 Coríntios 12 versículo 27 ora vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo ó Senhor Jesus nós somos membros nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo agora vou entrar na palavra plenitude que é o tema principal dessa mensagem Efésios 1 23 a igreja a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas quem é aquele a igreja é a plenitude daquele que tudo enche a tudo enche em todas as coisas quem é esse aquele é Cristo Cristo eu falei numa mensagem algum tempo passado Colossenses 1 eu vou ter que retomar isso Colossenses capítulo 1 versículo 17 não sei se vocês se lembram disso ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste vocês se lembram disso a palavra subsistir em grego é sunistal que significa nele tudo subsiste Cristo é um ponto é um vínculo que une que junta todas as partes num todo vocês se lembram disso quando eu falei isso mas antes disso ele fala Cristo é antes de todas as coisas então antes de criar todas as coisas precisou ter um ponto de partida quem foi o ponto de partida Cristo porque se não houvesse esse ponto de partida você não tem como unir todas as coisas não é porque você não tem nenhum ponto de vínculo mas graças a Deus Cristo é antes de todas as coisas ele é esse ponto de partida ele é esse ponto de união ele junta todas as coisas em um todo aí eu fiz uma ilustração para nós entendermos embora não seja uma ilustração mais adequada porque ainda nós vivemos com a nossa mente limitada pelo tempo e espaço nós vivemos ainda no mundo cartesiano então fiz uma ilustração com a figura geométrica Cristo é o centro de um círculo vocês se lembram disso? Cristo é o centro e o todo é o círculo se não existia o centro do círculo não haveria o círculo concordam comigo? então Cristo é antes de todas as coisas ele é o centro o ponto de partida e por esse ponto de partida veio a existir o todo e ele une a tudo num todo esse é um exemplo simples eu vou pedir para passar aquele mesmo a mesma ilustração que eu fiz um tempo atrás dá para passar? atalhão né? vocês estão vendo o Cristo é o centro porque para você desenhar uma circunferência você precisa de um compasso colocar o compasso no centro e abrir o compasso e fazer uma circunferência a circunferência é apenas uma linha mas o círculo é toda aquela área inscrita circunscrita pela circunferência que nós chamamos de círculo certo ou não? então Cristo ele é o centro que une todas as coisas num todo então simplificando eu usei essa ilustração para você entender que vamos supor que esse círculo seja universo é uma ilustração simplificada muito simplificada então Cristo é o ponto que une todas as coisas num todo deu para entender? é por isso irmãos que Cristo vamos lá versículo 15 Colossenses 1 este precisamos orar para o Senhor nos dar entendimento essa é a imagem do Deus invisível ele é o primogênito de toda a criação por aí você pode entender que na criação Cristo foi Cristo foi criado criado por Deus fazendo parte também da criação você sabia disso? e ele sendo primogênito ele é o primeiro ele sendo o primeiro ele é o centro ele é o ponto de partida não é? você vai dizer mas quando que Cristo se tornou primogênito de toda a criação? quando ele foi criado mas ele não foi criado depois não antes mas irmãos quando ele ofereceu-se a Deus quando terminou o seu trabalho ele ofereceu-se a Deus em Embreus fala pelo Espírito Eterno quando ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno irmãos tudo que aconteceu com Cristo foi lançado para a eternidade e Deus quis assim que na eternidade Deus consegue colocar Cristo em qualquer ponto do tempo então Cristo é o primogênito da criação então da criação ele é o centro ele é o ponto de partida ele é um ponto que vincula toda a criação vocês estão entendendo? agora versículo 18 ele é a cabeça do corpo irmãos já disse para vocês que o corpo que é a igreja aqui não é algo terreno não faz parte da criação faz parte da nova criação então da criação nós vemos no versículo 15 Cristo é o centro Cristo é o ponto de partida e o ponto que vincula tudo em um todo agora na nova criação que é outro plano não está no plano terreno não está no plano da criação da velha criação estão no plano da nova criação que é espiritual que é celestial então aqui versículo 18 ele é a cabeça do corpo da igreja ele é o princípio ele é o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas terá primazia vocês estão me entendendo agora ou não? então ele é tanto o centro o ponto de partida de toda a criação que une todos os pontos da velha criação mas ele também é o primogênito de entre os mortos ele passou irmãos a ser o centro o ponto de partida de toda a nova criação e a igreja faz parte da nova criação e o versículo 19 fala porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude toda a plenitude sabe o que é a plenitude? plenitude é Deus encher até não poder encher mais tudo 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 a plenitude depois vou explicar melhor ó Senhor Jesus agradou ao Pai o Pai tem uma vontade e o Pai o Pai na sua vontade ele queria usar Cristo para ser a cabeça sobre todas as coisas o mistério da vontade de Deus qual é? é de fazer convergir em Cristo fazer Cristo encabeçar todas as coisas as do céu e também as da terra então aprove a Deus agradou ao Pai o que satisfaz a vontade de Deus é Cristo ter né Cristo que toda a plenitude habitasse em Cristo através do seu encabeçamento todas as coisas irmãos vai estar habitando em Cristo e Cristo encabeçando todas as coisas Colossenses 2 9 torando a Deus aqui para vocês para nós todos que eu conseguir explicar para vocês vocês conseguirem entender versículo 9 porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade essa divindade também pode ser traduzida para toda plenitude da deidade tudo que possui as características de Deus então toda a plenitude da divindade habita no corpo de Jesus Jesus era um homem naquele corpo na carne dele habitava toda a plenitude da deidade e agora Cristo morreu ressuscitou ele gerou a igreja a igreja agora se tornou o seu corpo místico espiritual celestial irmãos habita também hoje através da igreja corporalmente toda a plenitude da deidade isto é todos os atributos divinos e todas as riquezas divinas habita corporalmente em Jesus Cristo quando ele vivia na carne tinha um corpo na carne e agora irmãos muito mais a igreja como um corpo de Cristo e essa plenitude chegou até nós irmãos pela sua encarnação João 1 16 dá uma olhada João 1 16 porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça quer dizer irmãos Deus quer nos encher encher-nos até não poder mais Deus quer nos saturar com a divindade que está em Cristo e essa plenitude vem graça sobre graça então a igreja como corpo de Cristo é a plenitude dele Cristo encherá a sua igreja com todas as suas riquezas e com todos os atributos divinos da sua deidade da sua divindade que assim a igreja será a sua plenitude estão acompanhando né então a igreja é um corpo de Cristo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas agora então vocês já tem uma base bíblica que eu mostrei que Cristo é aquele que a tudo enche ele quer primeiramente encher a sua igreja que é o seu corpo ele quer encabeçar sua igreja primeiro mas encabeçando a igreja irmãos é para encher 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 com toda a sua divindade encher com a riqueza de Deus encher com os atributos de Deus ele quer nos encher encher até não poder mais até a tampa até transbordar esse é o significado de plenitude pleroma pleroma Colossenses 3 11 Colossenses 3 11 no novo novo homem que é a igreja versículo 11 no qual não pode haver grego nem judeu irmão tem que ser Cristo porque porque o trabalho de Cristo é nos encher com ele mesmo com as suas riquezas com os atributos divinos nós somos batizados pelo espírito para dentro de um corpo e também nós fomos dados de beber de um só espírito encher por dentro e batizar por fora até nos encher totalmente até a sua plenitude por isso se você ainda tem elemento de ser um grego ou um judeu que divide entre si irmãos Deus quer apagar tudo isso Deus quer remover isso porque todas essas coisas nos dividem no qual não pode haver grego nem judeu circuncisão nem incircuncisão bárbaro cita escravo livre irmão todas essas coisas nos dividem mas quando nós somos edificados até o máximo é quando nós somos enchidos por Cristo com todos os elementos de Deus a sua natureza a sua vida suas riquezas vão nos saturar vão nos encher sabe você vai na gasolina chegou a sete mais de sete reais aí você vai no poço quanto vai moço ah põe cinquenta vai não tenho dinheiro põe cinquenta cinquenta não dá nada uma baforada acabou irmãos agora Deus quer encher o seu tanque ele quer encher 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 até transbordar ele quer encher até a plenitude até a boca até onde não dá mais no qual não pode haver grego nem judeu circuncisão nem circuncisão bárbaro cita escravo livre porém porém na verdade irmão não pode haver nem Pedro nem Amir porém Cristo é tudo Cristo é tudo e em todos eu vou vou falar de outra maneira estou vendo que alguns estão boiando eu vou falar de outra maneira para ver se vocês entendem os irmãos que vem do Rio de Janeiro estão aí né por que que há crime organizado nos morros cariocas por que há milícia por que há terra sem lei você sabe por que não quando há vácuo de poder quando o governo não consegue ocupar aquele espaço com o seu governo condomínio alguém entra e ocupa estou certo ou não estou certo quando não há governo há desgoverno outras coisas começam a ocupar você sabe por que que Deus precisa fazer da igreja a sua plenitude e a partir da igreja encher todas as coisas porque não pode haver vácuo de poder de poder deu para entender um pouco a mais não Cristo não tem que ser cabeça sobre todas as coisas Cristo pela vontade de Deus que é o mistério da sua vontade Deus quer que Cristo encabece todas as coisas se Deus quer que Cristo encabece todas as coisas se todas as coisas são todas as coisas não pode haver um morro sem governo de Deus não pode haver um espaço onde Cristo não governa não sei se vocês estão me entendendo então Cristo é necessariamente aquele que enche tudo porque ele tem que encher tudo não pode deixar um espaço vazio para o seu inimigo entrar ou para alguma bagunça entrar alguma terra sem lei não Cristo vai encabeçar todas as coisas para Cristo encabeçar todas as coisas ele precisa encher todas as coisas e para ele encher todas as coisas ele precisa da igreja com a sua plenitude em climaldi você entende disso né né por isso irmãos Cristo é tudo e em todos ele vai ocupar todos os espaços o seu governo vai ocupar todos os espaços mas através de você e eu através da sua igreja por isso irmão primeiro nós não podemos deixar espaço sem ser governado por Deus por Cristo a minha mente minha emoção a minha vontade tem que ser governadas por Cristo não pode ficar nenhum espaço vazio para outra coisa entrar vocês estão me entendendo por isso irmãos ele nos batizou para dentro de um só corpo ele está nos dando de beber de um só espírito para encher 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 tem espaço vazio ainda vamos encher 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 ainda tem muitos elementos naturais ainda tem muitos elementos da carne então Cristo precisa encher mais encher mais encher mais quando Cristo encher totalmente a sua igreja ele vai poder encher todas as coisas por meio da igreja porque a igreja e o seu corpo é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas então Cristo será tudo e em todos João 3 vamos acalmar um pouco vamos voltar de novo mais um pouquinho João 3 versículo 3 até 8 diz por isso que a igreja irmão não pode ser uma coisa terrena a isso respondeu Jesus em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus o reino de Deus tem que ocupar todos os espaços para começar irmão nós precisamos nascer de novo mas a palavra grega para nascer de novo é nascer do alto a igreja não é dessa terra e nós pelo novo nascimento também não somos dessa terra nós somos lá do alto com o novo nascimento nós nascemos lá do alto responde versículo 5 respondeu Jesus em verdade em verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus vocês estão entendendo quando eu falo do reino de Deus eu estou falando dessa esfera que Cristo tem que dominar tem que governar não pode ficar espaço vazio esse é o reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é o espírito por isso irmãos aquilo que é nascido da carne tem que ser removido para encher aquilo que vem do espírito que vem do alto não te admires de eu te dizer importa-vos nascer de novo ou nascer do alto importa-vos nascer do alto Colossenses 3 está fazendo mais sentido não está fazendo Colossenses 3 portanto se fossem ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus quando você busca as coisas lá do alto Cristo tem chance de encher você com combustível lá do alto encher 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 você pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra vamos deixar ele encher a nossa mente os nossos pensamentos antes eram só vaidade andávamos na vaidade dos nossos pensamentos como todos os demais gentios mas agora irmãos nós pensamos nas coisas lá do alto para Deus poder Cristo poder encher a nossa mente porque morrestes aquele velho homem morreu aquele velho homem que não permite Cristo encher porque de outra natureza morreu e a vossa vida hoje está oculta juntamente com Cristo em Deus assim quando Cristo que é a nossa vida se manifestar então vós também sereis manifestados com ele em glória esse nosso destino é a glória Colossenses 3 versículo 5 fazer pois morrer a vossa natureza terrena irmão para entrar toda divindade para Deus nos encher com todas suas riquezas não é isso o que está cheio aqui tem que sair se você está cheio da natureza terrena não tem espaço para Cristo entrar então Cristo não vai te encher nunca por isso vamos fazer morrer a nossa natureza terrena que é a prostituição impureza paixão lasciva desejo maligno e avareza que é a idolatria nós talvez tenhamos alguns vícios inconfessáveis mas vamos deixar essa natureza terrena por por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ora nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo quando vivias nelas agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto a ira indignação irmão toda essa segunda parte atrapalha edificação ira indignação maldade maledicência a gente tinha o costume de falar mal dos outros linguagem obscena do vosso falar irmãos hoje é bonito falar palavrão nossas crianças adolescentes jovens aprendem a falar palavrão mas nós devemos abandonar esse falar não mintais uns aos outros uma vez que vos despices do velho homem com seus feitos e vos revestices do novo homem que se refaz segundo a imagem daquele que o criou aí vem aquele versículo que nós vemos no qual não pode haver grego nem judeu circuncisão nem incuncisão bárbaro cita escravo livre porém Cristo agora é tudo e em todos aí versículo 12 continua revestimos pois como eleitos de Deus santos e amados de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longanimidade irmãos agora sendo enchidos com as riquezas de Deus com os atributos de Deus irmãos nós estamos mudando a nossa natureza passamos irmãos a ter compaixão como Jesus veio aqui na terra teve compaixão das multidões nós passamos a ter compaixão das pessoas nas ruas quando falamos posso orar por você você vê a carga negativa que cada um carrega precisamos aprender irmãos ter compaixão das pessoas e não só isso suportai-vos uns aos outros nós passamos irmãos de um maledicente de um que gosta de criticar os outros hoje nós passamos a apoiar uns aos outros suportar uns aos outros em amor e não só isso perdoai-vos mutuamente caso caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós irmãos o perdão é uma coisa divina Deus 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 nos perdoou e nós irmãos revestido dessa compaixão nós também passamos a perdoar uns aos outros não não seja não seja esse que carrega esse ressentimento para o caixão vamos perdoar vamos aprender a perdoar e vamos aprender a pedir perdão vamos limpar as coisas aqui na terra se tem algum caso alguma causa pendente vamos limpar aqui vamos não deixar para o julgamento de Cristo não não é? vamos perdoar vamos pedir perdão vamos viver livre mas solto não carrega raiz e amargura Senhor Jesus seja acima de tudo isso porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição seja paz em Cristo árbitro em vosso coração a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos esse é o caminho prático irmãos para Cristo não somente nos encabeçar mas também poder nos encher com a sua vida com a sua natureza até que ele seja tudo em nós e tudo em todos dessa forma irmãos a igreja será a plenitude de Cristo que a tudo enche em todas as coisas e quando Cristo enche o governo de Cristo chega não deixa espaço vazio não deixa vácuo de poder de domínio Cristo vai governar sobretudo através da igreja em um reino não pode haver vácuo de poder na sociedade humana de hoje onde o governo não tem condições impor sua autoridade ali haverá vácuo de poder dando espaço para o crime para o crime organizado ou milícias por esse motivo irmãos a necessidade de Cristo encher tudo e em todas as coisas para ele poder exercer a autoridade de Deus em todos os espaços por isso quando chegar o fim quando chegar o milênio Cristo terá destruído todo o principado e potestade e poder porque convém que Cristo reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés onde está isso? 1 Coríntios 15 abre a sua bíblia já estou terminando espero que você tenha conseguido ver alguma coisa Senhor Jesus versículo 24 e então virá o fim virá o fim aleluia quando Cristo enche a sua igreja até a tampa até onde não dá para encher mais Cristo será tudo em todos a igreja será sua plenitude e Deus usará a igreja como sua plenitude para encher todas as coisas então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai porque aí não ele terá feito a sua tarefa quando houver destruído todo o principado bem como toda a potestade e poder porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés e sabe qual é o último inimigo a ser destruído? é a morte não haverá mais morte até a morte será expulsa expulsa porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés e quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou quer dizer exclui Deus Pai Deus Pai não vai estar sujeito ao Filho certo? então Cristo vai sujeitar todas as coisas e quando terminar sua tarefa ele vai encher todos os espaços através da igreja que é a sua plenitude ele vai ser tudo em todos governando sobre todos os espaços então agora ele vai entregar o reino para o Pai quando porém todas as coisas estiverem sujeitas então o próprio Filho também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que para que para que Deus seja tudo em todos Cristo está hoje trabalhando na sua igreja para que Cristo seja tudo em todos e quando Cristo através da igreja vencer todas as batalhas chegando ao fim até a morte será varrido para dentro do lago de fogo tudo então ficou sujeito debaixo da sua autoridade ele encheu tudo em todos os espaços não ficou nenhum espaço sem ser enchido e governado por Cristo então o próprio Cristo entregará o reino para Deus Pai e Deus Pai a partir desse momento ele será tudo e em todos Apocalipse 21 estou terminando 21 versículos 2 e 3 vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo irmãos essa nova Jerusalém é a igreja ele já encheu a igreja é a igreja a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povo de Deus e essa última frase eu gosto da tradução versão da Bíblia de Jerusalém ali diz assim e ele Deus com eles é o nome composto de Deus e ele vírgula Deus com eles vírgula será o seu Deus já que ele encheu a igreja a igreja não somente é um corpo de Cristo a igreja é o próprio Cristo porque ele encheu a igreja com Cristo com ele mesmo então ele entregará então tudo para o pai e através do filho nós estaremos inseridos através do filho também no pai então esse Deus na eternidade futura será um Deus com os homens Emmanuel homem e Deus totalmente unidos Deus com eles versículo 16 a cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios o seu comprimento largura e altura são iguais irmãos esse cubo do logo a cidade nova Jerusalém é um cubo mesma largura mesmo comprimento e a mesma altura a igreja edificada se unindo com Cristo vira esse cubo que é aquela pedra que vai destruir o governo humano aquela estátua de Nabucodonosor e quando a pedra atingir os pés daquela estátua aquela estátua vai cair vai ser destruído vai ser esvioçado e vem o vento vai ser levado tudo embora e não sobrará nem nenhum vestígio sequer e aquela pedra que é um cubo se tornará uma grande montanha essa grande montanha irmãos é a cidade de Jerusalém nova Jerusalém por isso irmãos e no topo da cidade capítulo 22 ele me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do cordeiro irmãos na eternidade futura Deus e o cordeiro estarão no comando estarão no trono autoridade o governo total porque não sobrou nenhum espaço sem ser governado vocês entenderam? mas essa autoridade não é para repressão essa autoridade não é para né para controlar você com força militar com força policial autoridade de Deus e do cordeiro é para suprir você suprir você com vida e também para a cura dos povos eu vou ler aqui para vocês no meio da sua praça de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para cura dos povos as nações nunca nunca mais de uma autoridade de Deus e do cordeiro nela estará o trono de Deus e do cordeiro os servos os servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele então já não haverá noite nem precisam eles de luz e candeia nem da luz do sol porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos e hoje irmãos na igreja nós temos esse antigoso Romanos 14 versículo 17 Romanos 14 17 e o reino de Deus reino de Deus porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça paz e alegria no Espírito Santo porque não sobrou um espaço vazio fora do governo fora da autoridade de Deus e quando há governo de Deus onde há autoridade de Deus onde está o reino de Deus irmãos ali haverá justiça ali haverá paz e se tem paz tem alegria hoje no Espírito Santo porque o Espírito Santo é como um penhor como uma amostra da terra mas naquele dia nós vamos ser introduzidos no próprio Deus nós vamos experimentar nós vamos experimentar a plenitude da justiça plenitude da paz e plenitude da alegria por isso versículo 11 de Apocalipse 22 continue o injusto fazendo injustiça continue o imundo ainda sendo imundo o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se e eis que venho sem demora irmão isso que eu estou falando hoje irmão não vai demorar muito não acontecer eis que venho sem demora e comigo está o galardão eu vou dar galardão para vocês o galardão que eu tenho para retribuir cada um segundo as suas obras eu sou alfa e ômega o primeiro e o último o princípio e o fim ele começou com o ponto de partida o centro para unir todo o círculo ah eu esqueci de mostrar a esfera o centro da esfera que virou o logo do CEAP o Zé Mário mostra aqui cadê o apareceu olha lá agora já não é um ciclo é uma esfera e dessa esfera crie seu centro tá ele une todas as coisas num todo claro que esse todo na verdade é todo o universo não tem fim não tem fim não tem limite irmãos se hoje se hoje os comportores se apistas os irmãos das igrejas saindo a pregar evangelho com suor com lágrimas semeiam com júbilo se farão e quando tudo isso terminar quando tudo isso acabar irmãos o Senhor vai retribuir a cada um nenhum nenhum suor seu nenhuma lágrima sua será esquecida ele vai retribuir comigo está o galardão amém Jesus é o Senhor amém 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 amém